E diga comigo assim, bem forte, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nesta noite eu te entrego a minha vida, tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou, coloque a mão no seu coração agora, e deixe o Padre rezar por você, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui hoje reunidos e te entregamos a nossa vida em tuas mãos, cubra com o teu manto sagrado, Jesus, cada um destes teus filhos e filhas que aqui se encontram hoje, livrando e os protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo da alma, sim, Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu nome e do teu sangue, eu te espaço nesta noite toda maldição, todo atraso de vida, toda tristeza, toda angústia, todo sofrimento, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, cai por terra pelo poder do teu nome do teu sangue, abençoa Jesus esta cidade de Cacoal, abençoa Senhor aqueles que vieram de perto e de longe também, que o teu sangue precioso recaia sobre a vida destes teus filhos e filhos, que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te satanás e nunca me aconselhes coisas vãs, porque é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno, eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, dê uma linda salva de palmas para Jesus Cristo